Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer para vocês galera mais um vídeo, seguinte pessoal, hoje é um vídeo bastante especial, o GSC Terry Azul está de volta galera, haha, e eu estou muito feliz, eu ganhei um presentão pessoal de um inscrito, um inscrito aí o Anderson Martins, muito obrigado cara, de coração mesmo, esse Anderson Martins galera, é um inscrito das antigas, ele acompanha o canal desde 2014, e ele ficou muito triste na época que eu fechei o canal, só que a gente sempre conversou pelo Facebook, e hoje em dia a gente conversa pelo Instagram, e ele me mandou um Xbox 360 de presente galera, ele falou que está muito feliz com a minha volta, e que ele ia me dar um presente aí, e ele me deu um Xbox pessoal, eu estou muito feliz, quem acompanha o canal das antigas sabe que eu comecei meu canal no Xbox 360, eu tenho uma gamertag aqui maravilhosa galera, no Xbox, e eu estou muito feliz que eu vou poder continuar essa minha gamertag né, eu vou até mostrar para vocês aqui alguns jogos que eu tenho, a galera que é mais nova aí no canal, eu já fiz um vídeo mostrando todas as minhas conquistas aqui do Xbox né, mas agora eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês resumidamente, enquanto eu falo galera, eu estou muito feliz, de verdade mesmo ó, estava com uma saudade do meu avatar aqui do Terry, ele até fala ali a DT1 de verdade né, que é o comando do Xbox 360 que eu tenho aqui do GTA V, que é o Amigos do Terry Azul 1, galera, sem palavras, eu estou bastante feliz, então como vocês sabem, foi no Xbox 360 pessoal, onde tudo começou, onde começou o canal, onde começou a minha paixão por conquistas galera, eu tive o Xbox antes de ter o Playstation 3, a minha trajetória gamer, eu fui do Playstation 2 direto para o Xbox 360, e foi aqui que eu peguei o amor pelas conquistas em completar o jogo 100%, e eu estou muito feliz galera, eu tenho 99 jogos concluídos só do Xbox 360 ó, tirando aí alguns do Xbox One que eu tenho né, e nossa, eu vou mostrar uns joguinhos aqui para vocês que eu tenho, que saudade que eu estava de entrar aqui, eu até joguei alguns jogos aqui já que eu tenho baixado por download né, como Street Fighter, o Tony Hawk's Pro Skater HD, o Alan Wake, American Nightmare, e eu tenho alguns jogos casca grossa aqui viu pessoal, que eu completei 100% aqui, então ó, mais uma vez, muito obrigado aí Anderson, de coração mesmo brother, vai ser uma aquisição muito boa aqui para o canal, porque eu vou fazer vídeo aqui do Xbox, tem alguns jogos que eu quero completar aqui né, que eu quero pegar todas as conquistas, e lógico que eu quero saber como que está o GTA Online viu pessoal, fiquem ligados aí que vai ter novidades aí para semana que vem, beleza? Então ó, eu completei Mirror Zed, eu completei o GTA V, o GTA V aqui, a primeira vez que eu joguei o GTA V pessoal, foi no Xbox, no lançamento em 2013, e eu completei, completei aqui ó, o Resident Evil, o código Verônica, completei o Metal Gear Solid HD galera, esse jogo aqui é difícil demais, só quem completou aí sabe, são dois jogos né, é o HD Collection, é o Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, e o Metal Gear Solid 3, Snake Eudder né, só que o Metal Gear 2 é muito difícil, completei o Mortal Kombat 9 também, que é muito difícil, o GTA IV pessoal, olha só, completinho aqui, 1500 de conquista né, A galera me pergunta aí, se eu já joguei muito o GTA IV, ó, eu conquistei, eu completei ele aqui em 2012 né, 29 de junho de 2012, nossa, 9 anos atrás, faz um tempinho, e a primeira vez que eu joguei o GTA IV aqui no Xbox, foi em 2010 ó, dá para ver pelas conquistas mais antigas aqui, foi em maio de 2010, então eu joguei muito o GTA IV, é um jogo que eu tenho um carinho muito especial também, tem muito jogo aqui galera, ó, os ritmos eu completei quase todos, Left 4 Dead 2, que é um jogo bem difícil, você precisa jogar co-op aí com os amigos né, Lollipop Giant Swan, jogo clássico, completei todos os Army of Two, Hannah Montana The Movie galera, esse daí eu já contei a história dele na live, vamos passar correndo aqui, que é vergonha alheia né, mas tem vários jogos clássicos aqui ó, Red Dead Redemption pessoal, 95 conquistas hein, completei ele aqui também ó, fiz todas as onlines, todas as DLCs né, a última vez aqui que eu peguei uma conquista foi dia 6 de janeiro de 2011, que eu completei ele, e esse aqui galera, é o meu maior pesadelo que eu tenho, é relacionado a conquistas e troféus né, que eu sempre gosto de juntar galera, conquistas com troféus, pra mim não tem diferença nenhuma assim, como vocês sabem eu tenho um amor muito grande pelo Xbox e pelo Playstation, e como eu não sou fanboy, eu misturo galera, conquistas, troféus, beleza? E ó, e essa conquista aqui ó, as sombras me impulsionaram, isso aqui foi difícil demais galera, a conquista mais difícil que eu liberei na minha vida inteira de gamer, ó, eu fiz The Sabotor, fiz Batman Arkham City 100%, ó, 1500 aqui, 70 conquistas né, deu um trabalhinho também, Spider-Cell Conviction, tem muita coisa top, Resident Evil 4, tem os Mortal Kombat, o Bully né pessoal, o Bully não podia faltar também, clássico aí da Rockstar, vários Sonics, que eu também sou muito fã de Sonic, todos os Assassin's Creed, Mafia 2, muita coisa top, Silent Hill Homecoming, esse jogo aqui tem uma história curiosa galera, quando eu comprei meu Playstation 3 né, quando eu peguei meu Playstation 3, eu fui atrás do Silent Hill Homecoming, o primeiro jogo, que eu quis comprar pra liberar todos os troféus no Playstation 3, só que infelizmente na versão do Play 3 ele não tem troféu, é aquela época que o Playstation 3 ainda não tinha troféus né, mas eu tenho ele aqui completinho no meu Xbox, mas é isso pessoal, tô muito feliz, e como eu falei, vou fazer vários vídeos aqui, vou querer saber como tá o GTA né, no Xbox 360, em breve eu vou trazer um vídeo aí no canal, como que está o modo online, agora eu vou dar uma cortadinha aqui pessoal, porque tem um presentão aí da Turoc Games pra vocês hein, vou anunciar um sorteio bem top, e não deixem de participar, porque é um jeito bem fácil aí, de você tentar ganhar um ano de Xbox Live Gold, ou um ano de PS Plus, então vou mostrar pra vocês como participar, galera, antes de mostrar como participar do sorteio pra vocês, deem uma olhada nesse desenho aqui, que o inscrito Paulo Artes desenho, carinha que tá sempre aqui no canal, acompanhando os vídeos, as lives, e me segue lá no Instagram também, a gente conversa, olha esse desenho que ele mandou, que perfeição hein galera, que dom, muito lindo mesmo hein Paulo, parabéns, pessoal, se você tiver algum desenho também, e quiser que eu mostre aqui no vídeo, manda pra mim lá no Instagram, que eu tô fazendo igual aquele esquadro daquelas revistas de game antiga hein pessoal, cada videozinho aí, que for possível, eu vou mostrar aqui pra vocês, o desenho da galera, beleza? Então esse aqui é do Paulo Artes desenho, que top hein Paulo, parabéns. Então pessoal, pra participar do sorteio, é bem fácil, vai ser lá no Instagram, beleza? Mas primeiro passo aqui, antes de tudo, você precisa ser inscrito aqui do nosso canal né, então se você tá vendo o vídeo aí e não é inscrito, é só clicar em inscrever-se, beleza? E aqui ó, o Instagram oficial do canal é esse aqui, eu tô deixando galera, o link do Instagram em todos os vídeos, aqui no Instagram eu tô com 850 seguidores, muito obrigado a todo mundo aí que segue a página do canal, e eu converso com todo mundo aqui galera, interajo com a galera, recebo aí sugestões, belezinha? Então, cliquem aí pra seguir a página do canal, vão lá conversar comigo, tá certo? E ó, pra participar do sorteio, vocês vão ter que clicar aqui nessa publicação né, que tem a mesma foto da Tubineio do vídeo, e aqui tá falando ó, fala galera, tô muito feliz em trazer mais um sorteio aqui pra vocês, em parceria com a loja Turoc Games, loja parceira oficial do canal, siga as regras abaixo, então já tô deixando até a marcação aqui da página da Turoc, não, que é a parceira aí do canal, ó, passo número 1, siga a página da loja Turoc Games, o arroba tá ali certinho pra vocês seguirem, tá? O passo número 2, siga a página aqui do canal, que é essa aqui que eu tô mostrando pra vocês no vídeo né, no Terra Azul 1, aí ó, passo número 3, seja inscrito do nosso canal, tem até o link aqui pra quem não conhece, né, só me segue no Instagram e não conhece o canal, o 4 e o mais importante galera, marque dois amigos nos comentários, quantos mais comentários, mais chances você tem de ganhar, só que galera, precisa prestar atenção nisso, tem que ser dois amigos por comentário, tem que ser amigos diferente, então no caso você tem que, vai, você marca o arroba José e o arroba Paulo, aí tá certo, agora você não pode comentar uma vez marcando só o José, e outra vez marcando só o Paulo, tem que ser dois amigos no mesmo comentário, e tem que ser amigos diferentes, tá bom? E não pode ser famoso, famosos né galera, tem que ser pessoas reais aí que vocês seguem mesmo, que são amigos seus, tá bom? Então ó, o passo número 5, é pra curtir a imagem aqui do sorteio, que é a publicação né, do, do canal, tudo bonitinho, não tem erro, e aqui tá falando galera, o sorteio será realizado no dia 12 do 7 de 2021, que é o prazo de um mês aí, que eu tô colocando o vídeo aqui né, então pra, pra galera ter bastante chances aí, de participar, beleza? Então é isso aí galera, e tá valendo aí um ano, de assinatura da Xbox Live Gold, ou a da PSN Plus, tá certo? Ou então, quem não tiver galera, videogame, curte o canal, curte a, a página do Instagram, curte o canal aqui do YouTube, pode escolher entre 150 reais também, e tá certo? Então essa aqui é a página da Turok Games ó, que é a parceira do nosso canal, galera, essa loja é bem da hora, eu recomendo, ela é lá de Belo Horizonte, é uma loja física, tá bom? Eles vendem aí várias coisas legais, sobre videogame, então ó, eles fazem aqui também ó, é, posts aqui, com interação, fizeram até um post ali, me marcaram né, perguntando o meu jogo favorito, eu até respondi Yakuza, aí a galera do canal aqui também veio, veio interagir no post, é bem legal galera, eu recomendo, é a loja parceira do canal, como eu falei, eu não ia trazer qualquer loja aí pra vocês, tá bom? E uma coisa legal que a loja tá fazendo também galera, ela tá fazendo uma rifa, é uma rifa aí valendo um Playstation 5, com leitor, ou 4 mil reais, pra quem ganhar né? Então ó, esse Playstation 5, é aquela versão que tem um leitor, que é a versão mais, procurada ainda, tá difícil pra caramba de achar essa versão, e a rifa funciona o seguinte, você compra um número que é 50 reais, e o sorteio vai ser realizado dia 4 de agosto, então vocês podem ver que os números cinzas aqui, são os números que foram vendidos já, vocês podem comprar um número galera, por 50 reais aí, e tentar a sorte né, já pensou ganhar um Playstation 5 desse numa rifa? que top hein? É a mesma versão do Playstation 5, que eu comprei da loja aí galera, na parceria, e tem o site da loja aqui também ó, Torok Games né, aqui eles vendem galera, Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S também, vende jogos, vários acessórios, tá bom? Mas é isso que eu queria trazer pra vocês galera, espero que vocês gostaram, se vocês gostaram deixa o like, ativa o sininho, compartilha o vídeo, tamo junto sempre, boa sorte aí a todos, eu fico muito feliz de trazer sorteio aqui pra vocês, como eu falo o canal é nosso, e nós tamo junto sempre, beleza? Abração pra todos vocês, valeu, falu...